Oi, tudo bom com vocês? Eu tô bom, gente. Já que é dezembro, que tá chegando o Natal, que a turma tá enfeitando as casas, tem lugar que tem papai noel até trepando pelas paredes, tanto que tem. E daí o povo tá comprando presente de Natal, se enfiando em dívida, escrevendo com força o nome no SPC e Serasa. O meu tá lá faz tempo já, gente do céu. Mas será que nós sabemos tudo sobre o Natal? É esse que é o teste que eu vim fazer hoje aqui. Saber de pedir fiado na loja, nós sabemos, né? Então eu vim fazer esse teste aqui, que tem várias perguntas de Natal. Vocês vão respondendo junto aqui comigo pra ver se vocês acertam, se vocês erram. Tomara que nós acertem, pra nós ver se nós sabe o que é Natal, fubá. Natal não é só presente, não. Deve ser outras coisas também, não é verdade? Eu vou saber agora, fubá. Se você chegou agora aqui nesse canal a primeira vez, se inscreva. Se você já tá criando pelo de velho e não tá inscrito ainda, eu devo ter pendurado roupa pra secar no chifre da rena pra merecer um negócio desse. Se inscreva, fubá. Não faça sua feiura dessa. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, aperta o sininho também. O YouTube avisar os na hora que sair mais vídeos, mas veja se tá apertado lá mesmo, fubá. Dá uma olhada aqui. Se já tiver tudo pronto, vamos ver se nós entendemos do Natal agora. Vou aqui pra primeira pergunta. Qual desses nomes não é utilizado pra nomear o Papai Noel? Eu nem sabia que o Papai Noel tinha vários nomes, gente. Eu já fui chamado de vários nomes aqui na minha cidade que eu nem posso citar nesse vídeo. Mas o Papai Noel... Bom, vamos ver as alternativas aqui. Colasso. O que que significa isso, meu Deus? De Egito Pascuero? Meu Deus, mas que país que é esse? Papai Natal, o Papai bom. Se é bom, depende do presente que traz, né, gente? Ai, meu Deus. Qual o nome, será? Eu acho que é o... Eu vou no Papai Natal. É o mais parecido do nosso aqui, não é verdade? Eu vou clicar no Papai Natal. Vamos ver. Ai, errei, senhor. Era o Papai Bom. Ai, quem que adivinhava? Não já se viu. Não que era a minha vida. Eu sabia que ele tinha outros nomes. Próxima pergunta. Quem foi o criador da primeira árvore de Natal? Alguém que não tem que fazer, né, gente? Não, mentira. Vai ter que dar graças a Deus porque a pessoa inventou a árvore de Natal e agora vai ter a árvore de Natal na casa. Ó a minha que belezinha. Se você não viu o vídeo de eu fazer nessa árvore de Natal, você dá uma olhada aqui. É uma árvore finíssima de primeira linha, só com material importado. Dê uma olhada lá depois. Mas vamos lá, ver quem criou a primeira árvore de Natal. Foram os Alemães. Eu já falei pra vocês que eu fui pra Alemanha, né? Um dia eu conto pra vocês da história. Foi os Hebreus? Nossa, os Hebreus lá no lugar que os Hebreus tinham? Não era só deserto? Ou foi os Russo? Eu acho que foi os Hebreus justamente por causa disso, fubá. Porque lá no mundo que fica os Hebreus da época da Bíblia não era só deserto? Não tinha árvore. Então eles fizeram a árvore deles. Pra eles não perder ponto pro resto do mundo. Eu acho que foi os Hebreus. Deixa eu clicar aqui. Ai, errei de novo. Foi os Alemães, gente do céu. Nossa, mas nunca que eu ia adivinhar na minha vida com os Alemães que inventaram a árvore de Natal? Pra que será que eles fizeram isso? De certo, eles não tinham a louça pra lavar, né? Daí fica inventando o que fazer. Vamos pra próxima pergunta. Ai, eu tô vendo que eu tô rodando, gente do céu. Em média, quantas pessoas nos Estados Unidos se fantasia de Papai Noel nessa época para ir aos centros comerciais e eventos natalinos. Rodei, né? Deixa eu ver aqui. 7 mil pessoas? 20 mil pessoas? 35 mil pessoas? Bom, isso depende da crise, né, gente? Porque se continuar nessa situação que tá aqui em casa, o ano que vem já é eu que tô indo lá vestindo de Papai Noel também. Roupa vermelha e toquinha já tem ali. Ai, eu vou no do meio. Eu não sei. Ai, eu acho que é 20 mil pessoas. Imagina 20 mil pessoas vestindo de Papai Noel? É um The Walking Dead de Natal. Deixa eu clicar aqui. 20 mil. Vamos lá. Ai, tomara, meu Deus, que eu não errei. Ai, acertei! Pelo do céu! 20 mil pessoas? Ai, eu já tô sabendo de Natal. Até animou a coisa aqui. Vamos pra próxima. O que foi utilizado pela primeira vez pra enfeitar as árvores de Natal? Bom, isso depende da pessoa, né, gente? Se fosse a mãe, por exemplo. Ela ia jogar um guardanapim por cima da árvore de Natal. Ia falar que tava bonito, igual ela faz com o liquidificador. Bom, o que será que foi usado a primeira vez pra enfeitar, né? Vamos dar uma olhada alternativa aqui. Foi maçã? Foi neve? Ai, gente do céu. Foi nozes? Ou foi trigo? Ai, se você já ia pegar a maçã, a nozes e o trigo, já fazia um bolinho, alguma coisa. Ai, mas eu acho, fubá, que foi com nozes, porque deve ser por isso que a gente põe bolinha, não é verdade? Será? Ou que foi com maçã? E hoje em dia a gente não coloca maçã, porque senão a gente ia aguentar, a gente ia comer a árvore. Eu vou na nozes, fubá do céu. Ai, meu Deus. Nunca comi nozes, vocês acreditam? Eu vou clicar aqui na nozes. Ai, rodei de novo. Era maçã, fubá do céu. Ai, aqui em casa não dá pra pôr comida na árvore, porque senão a gente não comeia. Junta mosquito, junta barata, junta formiga. Imagine, chacoalhar a árvore assim, só bicho que sai. Vamos pra próxima aqui. Quantos presentes por segundo teria que entregar o Papai Noel para que todas as crianças do mundo recebessem um presente? Rodei, né, gente? Falou de matemática, pronto. Se eu fosse o Papai Noel, eu ia passar jogando bala por cima das cidades, fazer aleluia com bala, e a criançada que se virasse, tá? Ia jogar bala mole, ainda pra quando caísse no chão, não quebrasse a bala, pra não falasse que eu era ruim. Mas vamos nas alternativas aqui. Meu Deus do céu. Quantos presentes por segundo o Papai Noel tinha que entregar? 1.124 presentes? 322 presentes? 832 presentes? Ai, fubá do céu, eu vou chutar de novo. Eu vou no 1.124 presentes, porque esse mundo tá muito cheio de criança. Eu acho que é 1.124. Vou clicar aqui, fubá, com fé e com esperança. Ai, rodei, fubá do céu. Era 832 presentes por segundo. Como que eu ia saber? Nem criança eu tenho. Fubá do céu, eu não sei os seis, mas esse Natal parece que a coisa não tá boa aqui. Eu não tô conhecendo nada. Vamos pra próxima pergunta. Quem sabe nós não recupera agora, né? Qual foi o presente de Natal mais grande na história? Ai, isso faz eu lembrar numa época da minha vida, quando eu era criança, que eu ganhava os presentes, fubá, eu torcia pros presentes serem grandes. Quando eu ganhava um pacotinho pequeno, que eu apertava assim, eu via que era molinho, eu já até desconjurava, que eu sabia que era roupa, eu era meia. Dava um desgosto de mim, não dava? Não sei se também. Eu queria ganhar presente grande, que fosse brinquedo ainda. Mas vamos ver aqui as alternativas, pra ver qual que é o presente mais grande que já deram. Queria que tivesse dado pra mim. Foi a Torre Eiffel. Imagina a Torre Eiffel pra mim, eu não tinha o que fazer com ela. Eu ia trepar lá em cima e gritar. Foi o Taj Mahal? O Taj Mahal não é aquele negócio da Índia lá? Foi a estátua da liberdade? Deve ser algum homem que deu de presente pra mulher o dia que separou dela, né? Tá aqui sua liberdade, suma. Foi o Palácio de Versalhes? Que eu não faço ideia do que seja. Mas um palácio, imagina se eu era um palácio, fubá do céu. Eu tava festa lá dentro, nem que a turma arrebentasse tudo. Eu acho que foi o Taj Mahal, não foi ele que foi dado pra noiva lá do homem? Será que eu tô enganado? Ai, eu vou no Taj Mahal, fubá. Sabe quando você tá sentindo um Taj Mahal no coração? Eu vou no Taj Mahal. Espera aí. Ai, errei de novo, meu Deus. Só tô rodando. Foi a estátua da liberdade. Tô falando, foi o homem que separou de uma mulher. Eu não sei se a mulher ficou feliz, mas pelo menos ganhou liberdade, né? Sumiu pro mundo. Não, mentira. Eu não sei da história. Vocês pesquisam aí, fubá. Depois vocês saem falando e vocês falam que é o fubá que falou. Porque eu sei que vocês são capazes. Uma outra pergunta aqui. Ai, meu Deus, só tem que recuperar. Quem era Santa Claus? Gente, malemal sei quem que era Santo Antônio Casamenteiro. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhada nas alternativas aqui só pra não dizer. Era um mendigo? Ai, eu acho que não era um mendigo, gente do céu. Porque senão, onde que ele ia achar tanto presente? Era um santo? Faz sentido, né? Santa Claus com santo. O nome dele era Cláudio, alguma coisa assim. Um bispo cristão. Gente do céu, e se era um mendigo que Deus transformou no Papai Noel? Ai, gente, e agora? Tô com medo de rodar. Bom, ai, eu vou, ai. Eu vou no santo. Eu acho... Não, não era um santo. Eu acho que era um mendigo. Ou era um bife cristão. Quer dizer, ai, bife cristão, crente os pais. Era um bispo cristão. Ai, fubá, eu não sei. Eu vou colocar que era um mendigo. Vai que aconteceu um milagre de Natal e virou o Papai Noel, né? Vou no mendigo, fubá. E os seis? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu clicar aqui. Ai, errei de novo. Era um santo. Mas nunca ouvi falar desse tal de santo que virou o Papai Noel, gente do céu. Meu Deus, olha como tem santo no mundo, né? A gente fica até por fora do assunto. Rotei, só isso aconteceu. Não tô acertando nada. Eu acho que eu entendo mais de carnaval do que de Natal, sabia? Desse carnaval, eu quero colocar só um tapa-sexo e sair sambando assim, ó. No meio da turma, eu não quero nem ver. Não, mentira. Eu não vou fazer isso. Quantos que eu acertei até agora? Um. Senhor Glorioso, vamos pra próxima. De onde vem a tradição das meias de Natal? De alguma criança porca, né? Que não colocou lá pra lavar e pendurava em qualquer lugar. Não, mentira. Vamos doiado aqui nas alternativas. Dos hebreus. Nem sei quem são os hebreus. Do cigano. Ó, isso tem cara de ser coisa de cigano, fubá do céu. Não sei porquê. Foi de Santo Nicolau. Ai, pra mim, ou é cigano ou é Santo Nicolau. Eu lembro na minha casa antigamente quando batia a ciganada na frente de casa lá, a mãe falava assim, não deixa entrar os cigano. Um dia eu mandei a ciganada tudo entrar dentro de casa. A hora que a mãe foi ver já tava revirando o seu armário. E a mãe mandou eles embora e surrou eu. Nunca mais deixei o cigano entrar. De onde será que veio o cigano, né, gente? Falando nisso. Ai, não vamos mudar de assunto. Vamos aqui no Natal. Foco no Natal. Eu acho que é o Santo Nicolau, fubá. Não sei porquê. Ai, acertei, fubá do céu. Falei? É coisa de santa essas coisas. Vamos pra próxima, fubá. Qual é a música de Natal mais popular? Ai, essa eu acho que é Dingobel, né? Vamos ver se tem aqui. Ah lá, tem a primeira. Dingobel. Feliz Natal. Noite de Paz. Noite de Paz. Noite de Amor. White Christmas. Olha, eu já aprendi até a falar. Ai, 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 ai. Am dreaming. Oh, white Christmas. Ai, é Dingobel, né, gente? Todo mundo conhece a Dingobel. Dingobel, acabou o papel. Não tem esse que não sabe. As outras devem ser famosas também, mas eu nem conheço tanto. Mas é a Dingobel. Vou clicar, fubá. É possível que eu é. Ai, ei, senhor. Como que eu ia saber? Não é a Dingobel que vocês conhecem? Ah lá, é a Noite de Paz. Mas nunca nesse Brasil que esse negócio tá certo, gente. Na verdade, a música mais famosa do Natal é aquela da Simone, que ela canta julgando a gente ainda. Então é Natal. E o que você fez? Eu não fiz nada. Ai, fubá do céu. De nove perguntas, eu acertei só duas. Quer dizer que eu rodei no Natal, né? Eu não conheço nada. Eu não valo uma paçoca na chuva nesse Natal. E os seis, vocês acertaram bastante, fubá? Os seis rodaram junto comigo. Esse teste é tão jaguário que ele nem dá um dizer no final do teste pra gente, né? Pra falar alguma coisa. Só coloca lá estampado o número pra gente. Quem sabe na do Carnaval não vão ser a melhor, né, fubá? Espere que tá chegando também. Tropicô no Natal já cai no Carnaval. Mas valeu a pena. Espero que vocês tenham se divertido. Eu adorei fazer o teste com vocês. Tomara que vocês tenham rodado junto comigo. Que não é justo eu rodar sozinho. E eu quero falar que eu gosto muito do seis, fubá. E lembra da campanha do nosso mutirão de Natal. Traga pelo menos cinco pessoas aqui pro canal, fubá. É a mesma coisa de vender rifa, gente. Se é que é pobre acostumado a oferecer rifa pra turma na rua, oferece o canal. Faça e se inscrever. Eu sei que vocês são capazes. Aqui embaixo tem uma playlist cheia de vídeo pra vocês. Tem vídeo de tudo que você imaginar, fubá do céu. Dê uma fuçada que você vai gostar. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Mostre tudo que você tiver na boca. Nem que seja meia dúzia de dentro só. Sorria bastante que é assim que eu gosto de ver vocês. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.